Vamos falar do moço, vamos falar do moço. Só pra dar o tom da conversa, nosso público saber do que se trata. Aí vocês dizem se vocês concordam. Nossa, esse aí é o pior. Esse eu já tinha até preparado também pra mostrar. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Em todos os golpes que você vê na história, vão as forças armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado, desavisado, pra irem à Brasília, pra fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora há 17 anos, o perfil dele. Quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na filha, quem são eles? São figuras que quiseram ir à Brasília. Eu assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão. Me desculpem, lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra, como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar, uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. Eu vou botar aqui, o Patriota Tour do Lúcio. Você quer ir pra Brasília? Contrate Patriota Tour. E a pessoa vai lá, foi só passear. É o mesmo discurso dos bolsonaristas, caralho. Os caras foram lá e, tipo, meu, não tinha liderança, era uma bagunça. Mas ele não tinha dito que tinha até parentes deles lá, dele lá? Exato. Então, acho que tinha também, esse dia, do 8 de janeiro, pelo jeito. Só faltou o Múcio falar que quem quebrou era infiltrado petista. Só faltou isso, pra estar 100% idêntico ao discurso, né? Mas agora eu vou defender o Múcio. Agora eu vou defender o Múcio. Na realidade, eu quero primeiro deixar claro para os meus amigos militares e para o próprio Múcio que eu sou favorável à manutenção dele no ministério. Por quê? Porque, na realidade, ele não tem ninguém ruim o suficiente, tão ruim quanto o Múcio, pra gente colocar no lugar dele. Porque se a gente coloca alguém bom, coloca o Silvio Almeida, por exemplo, no lugar do Múcio. Eu me imaginei isso hoje. Vai causar um caos institucional absurdo. Porque precisa colocar alguém lá que consiga mentir com essa cara de pau, com toda a fleugma republicana, como um político velhaco, como o senhor Múcio, consegue fazer. Se coloco eu lá, então a crise militar estoura em dois segundos, entendeu? Se coloco Flávio Dino, também seria um problema. O que acontece? Os militares brasileiros não têm a menor moral. É uma classe que eles foram filhas da p*** com todo mundo, principalmente com o Brasil. Porque eles deixaram os bolsonaristas acreditar que eles poderiam fazer isso. Eles não foram foto suficiente pra desmobilizar os acampamentos corpistas. Eles poderiam ter feito isso na primeira hora, hein? Na hora que os caras foram lá pra frente e já falaram, não, aqui não pode, aqui é a área militar, o caramba, tira essa, tira de cara. Então, no fundo, no fundo, o que acontece? A gente tem que engolir esses militares e fazer com que, de forma paulatina, através da política, da justiça, dos processos legais, eles sejam pegos. E, pra isso, um cara vaselina como o Múcio é o que tem pra hoje. Então, eu não acho que ele é bom, eu não acho que ele é um cara... Acho que ele é terrível. Ele é ruim o suficiente pra estar nesse poder, pra estar nesse cargo. Precisa alguém ruim como ele pra estar lá. Deixa eu, então, eu rebato esse argumento. Eu acho assim, a gente perdeu oportunidade no final da ditadura, no final dos anos 80. Então, a gente, de certa forma, muita gente acreditou que a história ia se encarregar de culpar as figuras, porque, a partir do momento que você teve anistia, é que também foi uma anistia meio surreal, né? Porque você vai anistiar os torturadores e os torturados, entendeu? Então, você tá... é uma coisa desigual. O que aconteceu agora é semelhante, mas não é igual. Só que, desta vez, eles estão, acho que, até mais enfraquecidos do que na época da amistia. Nesse momento, sim. Concordo com você. Nesse momento. Então, assim, o que eu fico muito puto, porque eu acho que é o momento... Até eu tô aqui, né, fazendo essas lives de diárias com o Claudinho, né? Diárias segunda, quarta e sexta, o Claudinho faz terça e quinta às 10 horas da manhã. Já vai aqui o meu merchandise. Então, assim, eu quero 10 generais presos. Até eu vou nem discordar tanto do Luiz, que não importa. Lógico, eu quero amanhã. Mas se acontecer daqui um ano, eu também não vou ficar feliz do mesmo jeito, entendeu? Mas esses caras... Se a gente não prender esses caras, é o que a gente conversa aqui muito, O que que vai acontecer? Eu não sei se é daqui dois anos, daqui quatro, daqui dez, daqui quinze, daqui vinte. A gente vai passar a mesma merda. Então, é o mesmo filme que sempre passa e a gente fica, tipo, assim... Eu acho até que o Lula, até concorda com você, ele acha isso. E daí eu fico puto com o Lula. Porque eu acho, assim, tudo bem. Eu sei que ele vai falar... Ah, não, mas a gente tem que ver a economia, tem que reconstruir o país. Mas, assim... Então, você podia fazer uma outra coisa. Tentar reformar as Forças Armadas, além da punição, que isso eu acho que é imprescindível, é você tentar reformar as Forças Armadas por dentro, entendeu? E você achar os coronéis Pimentel por aí e começar a ir trocando as coisas aos poucos. Porque essa mentalidade... Os caras parecem que eles estavam ainda no final dos anos 80, entendeu? Ou no meio dos... Eles saíram do governo Figueiredo, ficaram numa tumba, Lá numa tumba, ou num castelo medieval, lá numa Transilvânia. E voltaram com todas as mesmas ideias erradas. No anticomunismo, de que eles são superiores aos civis. E a gente viu a indigência em todos os aspectos. Profissional, intelectual. De todos eles. Não sobrou um, que você vai falar, que participaram do governo Bolsonaro, que você fala que é um cara razoável. Nenhum. Era aquele cara que eu esqueci, até meu xarafim, desrespeitando jornalista. Você vai falar de Pazuello, de Braga Neto, de Heleno. Aí tem o cara do Brocho de Caveira, o Elcio. É tudo um lixo. Eles são muito mal formados. E eles... Agora sim, vem a tal pergunta que a gente está aqui há muito tempo. Ontem eu vi um vídeo, eu recomendo muito. Vai lá assistir o último vídeo do Bob Fernandes. Ele até acaba com uma homenagem ao coronel Pimentel. Esse vídeo é imperdível. E eu acho que ele vai muito... Eu penso hoje o que está acontecendo. Ele vai fazer numa linha histórica. Até estava comigo, Claudinho, de a gente fazer um react desse vídeo na quarta-feira de manhã. E vai explicando tudo o que aconteceu. Então, como eles foram muito responsáveis pela tragédia que aconteceu do começo ao fim do governo Bolsonaro. Eu acredito muito no que o coronel fala, do que o Pedro Leiden fala, que quem comanda o Bolsonaro são os generais. Mas acho que nessa hora tem que punir os generais. E o Bolsonaro também, entendeu? Eles têm que ser punidos pela desgraça que eles fizeram no país. Até para o Bolsonaro foi a cara que representou esse projeto por muito tempo. Eu vou falar que depois que eu escutei o que o Luiz disse, cara, me abriu uma... A pessoa ideal ali é um político velho mesmo. É um político velho mesmo. Tanto que na época da transação, o primeiro a ser cotado para assumir a defesa foi o próprio Alckmin. Antes dele abrir... É, se o Sarney tivesse 20 anos a menos, seria o Sarney, entendeu? É por aí. É por aí. É que ele já não tem mais idade para isso. E eu acho, Fernando, que tem que punir... Tem que pôs a bunda na janela, sabe? Por exemplo, tem alguns generais da reserva que passaram do ponto e tem provas claras contra eles. Tem alguns poucos generais da ativa que publicamente também vacilaram e também podem ser punidos. Mas não basta ficar nesses caras. Tem que ir nos kits pretos. Porque eu revi outro dia aquele negócio que foi a agência pública, não sei se foram eles, que mostrou como foi coordenado a invasão dos prédios. Como o pessoal tinha técnica, tinha uma tática, estava previsto que aquilo ia acontecer. E todo mundo atribui esse conhecimento aos kits pretos. E eu acho que eles são dos poucos caras no Brasil que teriam conhecimento para fazer isso. Mas para você mudar essa mentalidade das Forças Armadas Brasileiras, meu amigo, vai demorar muito tempo. Haja governo Lula. O Lula teria que ficar 50 anos no poder. Exato. Porque a formação do militar no Brasil, a formação dele, assim como escola, passa por ele frequentar as academias militares que todos nós já conhecemos. Daí, num segundo nível, eles vão para um nível superior, para a escola superior de guerra. E depois eles vão para os Estados Unidos. Faz parte da formação do militar. Para ele chegar no generalato, ele vai passar nos Estados Unidos na tal escola das Américas. Então, o que eles recebem enquanto ideologia? Pois é. O que eles recebem enquanto visão de mundo? A visão de West Point. A visão do Estado militar americano. E eles são facilmente comprados por esse pessoal. Por exemplo, quando eles dão lá espelhinhos para esses militares brasileiros. Ah, você quer ser o subcomandante da região do Atlântico Sul? Ele fala, pô, pronto. Eu estou participando do negócio do exército americano. Agora é o auge da minha carreira militar. Eles recebem essa série de espelhinhos, sabe? Então, eles são comprados por migalhas, por vidas em Miami, cursos nos Estados Unidos, vidas a Washington. Eles são comprados por isso. E esse é o auge da carreira militar. Num país que não tem guerra. Em compensação, um país que tem uma fronteira enorme. contrabando e tráfico internacional deitando e rolando no Brasil à vontade. E os militares não conseguem fazer o mínimo controle das fronteiras. O mínimo. E o controle não é só com tropa. É cibernético. É através de satélites. Não é tão difícil assim pegar esses aviões todos que ficam andando, pousando nas fazendas de Cláudio da vida. Pousando nas fazendas de políticos e tudo mais. Eu temo muito. Um dos motivos disso não acontecer é o tráfico ter aparelhado as forças armadas. E isso aconteceu em outros países. Isso aconteceu no México, na Colômbia, no Equador. Por que não aconteceria num país como o Brasil? Exato. Os caras usaram a... Esses caras que estão nos Estados Unidos, antes de virar de general, eles ficam completamente deslumbrados, cara. Pega um caça top dos Estados Unidos, é o orçamento da defesa do Brasil todo. O preço de um caça, praticamente. Então esses caras chegam lá, tem diversos problemas aqui que eles não têm capacidade, nem digo por falta de vontade deles, não. Às vezes é falta de vontade, tanto cultural... É também de formação, né? Formação, exato. Quanto técnica e de equipamentos. Mas aí o que você falou, acho que pra gente compensar 50 anos de governo Lula, nada. Se a gente fizer aí 10 anos de aliança militar Brasil-China, mandar eles pra Pequim, acho que eles já voltam um pouquinho mais... A gente vai falar pro cara, é o seguinte, a gente não vai parar de mandar você pros Estados Unidos, só que você vai pra Pequim também. Você vai pros Estados Unidos, você vai pra Pequim, você vai, sei lá, vai lá, a gente não virou todos do BRIC, vamos lá na Arábia Saudita, vamos lá no Egito, vamos lá no Irã, né? Vamos entender o que cada um deles tá fazendo. E aquele, por exemplo, militar do Irã, os caras tão até agora assumindo o poder em 79, os Estados Unidos não conseguiu tirar nunca eles, nem Israel. Opa, será que é bom o exército do Irã? Pra pelo menos defender o Irã, né? Eles podem ter vários problemas, mas pra defender o Irã parece que eles sabem fazer. Então, um contexto que o Fernando, o Fernando não, o Luiz, trouxe que despreto, que despreto são os militares da ativa ou da reserva que são operações especiais, né? A tal da forças especiais que é aquela parte mais... Rambo? Mais operacional, mais Rambo, exatamente, que o Coronel Pimentel acaba que cita muito e que hoje são aí quase 3 mil militares. É só procurar aqueles filmes do Chuck Norris e do Rambo. Exato. É aquele cara que vai cumprir a missão independente de qualquer coisa. Se tiver que mentir, se tiver que matar, se tiver que dar golpe de Estado, ele vai fazer. É isso. Se tiver que ser preso, o cara vai... Exatamente. O que vai fazer? O que vai fazer?